Salve galera, inscreva-se no canal, dá um like e ative o sininho. Bom, eu adoro dirigir, eu adoro carros e se eles não fossem tão caros, eu teria carros super bacanas, mas eles são muito caros. Meus filhos também adoram carros e foi uma coisa que eu passei adiante. Eu adorava Fórmula 1, eu adorava ver o Senna correr e o Piquet e o Fittipaldi também. E eu confesso para vocês que eu parei de ver quando o Senna morreu, eu dei uma desencanada, eu só voltei agora há pouco tempo atrás, porque a minha filha falou, não, não, assiste, assiste, assiste que está super divertido e eu comecei a ver de novo, eu tinha ficado anos sem assistir e estou começando a assistir de novo, mas é gozado você ter feito essa pergunta, porque o outro dia eu estava ouvindo, eu estava ouvindo Queen e eu estava ouvindo aquela música do Roger Taylor, que I'm in love with my car. E eu falei, meu, eu queria ter feito essa música. É gozado porque no filme do Queen eles falam dessa música e quando eles falam dessa música aparece o Brian May e o Freddie Mercury tirando sarro do Roger Taylor, como se a música fosse uma idiotice. E eu tinha pensado já em fazer uma versão, não uma versão dessa música, mas de ter feito uma música sobre carros, assim, eu adoro o meu carro, eu amo o meu carro, algo assim. Não seriam bem essas palavras, eu teria que pensar em outras. É, como fazer uma música sobre isso, hein? Ahn, tá aí, hein? Vou pensar nesse assunto, ver se eu consigo bolar uma música. mais amores motores, hum, olha, amores rima com motores. Olha, pode ser que seja por aí, hein? Vou anotar essa ideia. É uma boa ideia. Bom, quem sabe eu consigo fazer uma música e vou dedicar para você, hein? Me aguarde. Vou anotar isso aí, hein? Me aguarde. Gustavo PJ? Não, eu não sabia. Tem, tem o Ultraman, mas o Ultraman lá de trás dos anos 60, tosco? Aquele? Eu não sabia, velho. Eu vou lá checar. Tá lá o meu Ultraman olhando para mim agora. Acho que ele também não sabia. É, não tô ligado. Não tô ligado, eu vou dar uma olhada. É... O que que é? Bom, eu não tenho nem como palpitar, não vi ainda, mas eu vou lá, vou lá dar uma checada. Tchau, tchau.